Está acontecendo a exposição Vozes, Histórias e Memórias do povoado Trangola e do povoado Queimadas, a UFRN. O curso de turismo é quem está realizando. Nós vamos falar agora com uma das alunas. Seu nome? Xelia. Xelia, explica um pouquinho pra gente a respeito dessa exposição. Vamos fazer um tour geral aqui. Bom, a gente realizou ao longo do ano de 2023, 2024, o inventário cultural da comunidade do Trangola. A gente fez dois documentos. Um foi o inventário cultural do povoado Trangola e o outro é o inventário do Museu Histórico Vicente Firmino. É um museu comunitário que o Trangola tem. Ele é gerenciado por seu reino, que é o Guardião de Memórias do povoado Trangola, Reino Pinheiro. O museu está passando por uma reforma atualmente. Ele vai mudar de espaço. Vai ficar um espaço maior e mais amplo e as pessoas vão ficar melhor organizadas. Lá também tem a produção de algodão, que é o reino que gerencia tudo. A própria comunidade também participa dessa colheita e tudo. Aqui são alguns algodão e as suas sementes e alguns galhos de algodão. Lá também tem uma mina de enxofre. Aqui, como eu falei, foram dois documentos que a gente realizou ao longo do ano de 2023 e 2024. O inventário do patrimônio cultural do povoado Trangola e o inventário do museu. Ambos estão no repositório da UFRN, para quem quiser dar uma olhada. Aqui é o Boi de Reis. O criador do Boi de Reis é Vicente Firmino da Silva. E todos os adereços, todos os adereços, os objetos, foi o próprio Vicente Firmino que fez. Aqui embaixo tem alguns objetos também que estão no museu e aqui são os livros que a gente fez. E são algumas bolsas também. E aqui basicamente é isso. Aí aqui do lado tem a comunidade Queimadas. Então isso aqui foi da comunidade Trangola. Muito obrigada. E agora vamos para a comunidade Queimadas. O seu nome? Matheus. Matheus, explica um pouquinho para a gente aqui as histórias e memórias da comunidade. Bem, agora a gente começa aqui na Queimadas, né? Iniciando aqui pelo símbolo da Queimadas, né? Que foi reconhecida em 2022 como comunidade quilombola de Queimadas, né? E a gente da UFRN teve a oportunidade de fazer a primeira visita. E esse aqui é o símbolo da força juntamente com o Café Turco, não é? Aqui a gente vem para a questão da casa mais antiga da comunidade, né? Onde a dona Damiana criou seus filhos e ela vai ser o museu agora, né? Vai fazer parte do museu. Então eles vão fazer uma reconstrução dessa casa, uma recuperação dessa casa para colocar o museu da comunidade nesta casa. Aqui a gente vem para o principal produto da comunidade, que é o Café Turco, né? Aqui a gente mostra um pouco da vagem da planta, a semente e a partir disso ela é torrada e se transforma no pó. O Café Turco eu já tomei lá na comunidade de Queimadas e você já viu isso. Ele tem um gostinho de chá, de café, né? Bem bacana. Aqui é a planta do Café Turco, não é? E aqui a gente também vem para alguns objetos, né? A confecção de panelas de barros, que para quem não sabe, a comunidade quilombola de Queimadas, no passado, confeccionava essas panelas. Hoje em dia o negro de riacho, né? Que é bem típico. Aqui temos a quenga de coco, aqui o moinho e a máquina de costura. Aqui a gente vem para outra produção da comunidade, que é o carvão, não é? O seu Zé, ele faz essa produção de carvão, né? Coloca o carvão ali no buraco, né? Tem que deixar tapadinho para ele poder queimar e poder se transformar nesse carvão aqui que a gente está vendo, ó. Descavão aqui. E passando para outro modo dos saberes, a gente tem a produção de lambedores e garrafadas, né? As garrafadas que são responsáveis, né? As pessoas estão sentindo alguma coisa, fazem uma consulta e aí passam a garrafada, né? E os lambedores também, eles são confeccionados e vendidos por encomenda. Aquele remédio bem tradicional da época da nossa vida. Bem tradicional, bem tradicional. E aqui a gente tem algumas plantas, né? A arruda, algumas plantas medicinais, como a arruda, o anador, o hortelã, né? Aqui é muito conhecido, né? Pelo pessoal. E temos também aqui a linhaça. Para quem não conhece, essa aqui é a linhaça. Dentro vem a semente, a semente dela é bem pequena, bem fácil de sair. Mas essa, lá na queimadas tem a linhaça, né? Ali também o capim santo, muito famoso, né? É conhecido como uma planta medicinal. E aqui o angicos, né? Que a gente tem uma planta de angicos lá na comunidade quilombola de queimadas. Essa planta foi responsável por dar nome à própria cidade de angicos também, né? Aqui finalizando aqui esse processo, temos as pessoas, né? As pessoas responsáveis por contar essa história também, para além da gente. Não é a mãe da comunidade, a dona Maria Ferreira, né? Uma das primeiras moradoras. A dona Tica, né? Que ela é benzedeira, né? O benzimento também é bem conhecido na comunidade. Assim como o seu Zé, né? É difícil, além dele produzir cavão, ele faz o benzimento, né? Hoje em dia é muito difícil, né? Ter um homem assim à frente do benzimento, mas ele também é benzedor. E duas grandes protagonistas da comunidade também, que é a dona Daguia e a dona Jéssica, que estão à frente da associação, da comunidade, né? Aqui é o Instagram da comunidade, que a gente pode acessar por esse QR Code, né? E para finalizar, a produção de doces, né? Doces de goiabada, doces de leite, doces de coco, faz misturado também. Tem toda essa produção. Agora vocês, como alunos da UFRN, qual a importância de estarem realizando esse trabalho, esse levantamento dessas duas comunidades? Bem, a importância é para as pessoas conhecerem a história das comunidades. Muitas pessoas não sabiam que existia o Trangola ou que existia a Queimadas, né? Então é para essas comunidades ficarem visibilizadas. E através desse trabalho, a gente poder possibilitar visitações, um turismo pedagógico, não é? Que se alinha também com esse projeto. Então é o principal objetivo, é a gente fazer o crescimento dessas comunidades. Inclusive, a gente está comercializando alguns souvenirs do Boizinho de Reis, do Trangola. Eles foram produzidos por Neide, do artesanato. E quem tiver interesse é só vir aqui na exposição ou entrar em contato com a gente pelo Gepsetu. Arroba Gepsetu. Que a gente faz a venda desse produto. E a exposição fica aberta até quando? Até o dia 5 de novembro. Em novembro.